Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu voltei com a segunda parte dos finalizados do aniversário da Maria Rita. Primeira coisa, meninas, eu queria falar com vocês, sim, não é muito legal, mas sobre os biscoitos, tá? A moça disse que não vai conseguir me enviar porque não vai chegar a tempo. Eu fiquei muito triste porque no começo eu não tava lembrando, né? Mas depois que eu lembrei aí eu fiquei ansiosa pra chegar. Eu não vou falar o nome dela porque eu não quero prejudicar ninguém, ela disse que vai me devolver o dinheiro. Disse que é só pra me esperar um pouquinho porque tá com uns probleminhas, mas que ela vai me devolver. Assim que ela me devolver eu venho falando pra vocês que ela me devolveu, tá? E é isso, então agora eu vou ter que aquelas caixinhas que eu tinha inventado, que já tava pronta, só faltava pôr o aplique e vou ter que inventar outra coisa, né? Bem em cima da hora, mas vai ter que ser. E o topo do bolo, então, vou ter que comprar uma velinha com o número 4 e usar aquela vela da Cinderela mesmo. Ainda bem que eu até tinha ela aqui, né? Mas então é isso, né? Paciência. Próximo ano a gente vê, né, o que faz. E é isso aí. Meninas, eu tenho bastante coisa pra mostrar pra vocês, tá? As coisas ficaram todas prontas, eu acho que eu não esqueci nada. E eu tô bem feliz, assim, com o resultado. Eu achei que ficou muito lindo. E é isso aí. Antes de começar, eu vou mostrar pra vocês. Lembra que eu falei pra vocês se eu comprasse mais alguma coisa pra pôr nas lembrancinhas das crianças eu mostraria? E eu comprei, ó. Eu achei essa garrafinha aqui, ó, das princesas. Eu não encontrei da Cinderela, tá? Mas eu achei das princesas e eu acabei pegando pra pôr junto, tá? A varinha, eu sei aonde tem. É do lado... Eu não comentei com vocês, mas a festa da Maria Rita eu tive que mudar o lugar. Porque vai tá chovendo. Aqui tá frio e tá chovendo. E eu tive que arrumar um salão. E lá perto desse salão tem as varinhas e eu vou pegar lá na hora, tá? Então eu peguei essas garrafinhas pras meninas. Das princesas. E essa aqui do Batman pros meninos. Ó. Eu vou pôr junto na sacolinha, eu acho. Então vamos lá, meninas. Então a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é o tubete, tá? O tubete ficou assim. Eu não encontrei o Mentos Azul, mas eu encontrei o Hal Soft. Aí eu peguei dele. Meninas, o tubete não ficou exatamente assim, do jeito que eu queria. Porque era voal. Era voal não. Era... Ai, aquele tecido furadinho, tule, né? E eu comprei o tecido errado. E pra não perder o tecido, então eu fiz assim mesmo. Então essa aqui ficou a Cinderela do tubete. Essas caixinhas aqui eu esqueci de mostrar pra vocês, mas elas não mudaram nada. Só coloquei o batom aqui dentro e ficaram assim. Do príncipe e da Cinderela. O que mais? As caixinhas da abóbora, meninas, ficaram assim, ó. Ai, eu fiquei em love com essa caixinha, gente. Ficou bem laranjão, né? Mas ficou assim. Eu coloquei a rendinha aqui. Coloquei o lacinho e a minha pérola. E a abóbora aqui. Então ficou assim. Ai, que mais? Que mais? As caixinhas redondas de acrílico ficaram assim. Gente, eu achei um luxo essa caixinha. Coloquei bala de coco. Aqui eu só coloquei strass, ó. Que eu tinha por metro. Não dá pra ver direito. Vamos ver. Não dá. Tá meio claro, né? Mas ficou assim. Dá pra ter uma noção, né? Eu achei que elas ficaram muito lindas, meninas. Então essa ficou a rosa. E a azul ficou assim. A azul dá pra ver melhor. Então essa é a caixinha redonda. A caixinha quadrada. Que eu pedi azul e rosa ficaram assim, ó. A rosa ficou assim. Eu tinha que ter colocado duas fitas. Depois, ó. Eu passei a fitinha azul. Coloquei o lacinho rosa. E coloquei o aplique dos ratinhos. Então essa ficou a rosa. E a azul ficou assim. O que mais, meninas? O saquinho zip ficou assim. Não mudou nada agora. Só que ele tá cheio, né? Faz uma diferença, né, meninas? Bem grande. Ó. Então ficou assim. As cúpulas ficaram assim. E a rosa ficou assim. Eu achei uma gracinha. O que mais? O patinho com o doce de leite ficou assim. Um. Ó. Eu ponhei a colherzinha aqui em cima. Eu achei que ficou um escândalo de lindo. Ficou linda, né, meninas? Ó. Então ficou assim. Ai, Jesus. O que mais? As garrafinhas com o abridor ficaram assim. Não fiz nada muito mirabolante, não. Só coloquei o aplique do relógio. Então essa ficou azul. E essa ficou a rosa. Os sapatinhos, meninas, ficaram assim. Ó. Eu coloquei... O... Ai, deixa eu mostrar uma de cada vez, né? Assim. Eu coloquei o azul no rosa. E o rosa no azul. Ficou uma gracinha, né? Os baleiros ficaram assim. Opa! Opa! Eu coloquei o lacinho azul. Lacinho rosa, né? E no rosa ficou assim. Aqui, como você sabe, eu coloquei aquela bala tri. O que mais? Os tubetes pequenininhos ficaram assim. Eu coloquei a fada madrinha no aplique dos dois, tá? Já vou mostrar o outro pra vocês. Aí eu passei a fitinha rosa no azul e passei a fitinha de renda por cima. Ficou assim. E o rosa ficou assim. Ficou lindo, né? Ai, gente, eu amei esse tubete. Aquele verde, meninas, eu desisti, tá? Eu não vou fazer eles não, porque eu já tinha feito a caixa bala da Griselda. Obrigada aí pra quem escreveu aqui embaixo o nome dela. Então, eu desisti e vou fazer daquele jeito. Não vou fazer o verdinho. O que mais? As latinhas ficaram assim. Eu passei a fitinha aqui só pra não cair. Fiquei com medo das balinhas abrirem. Então, essa ficou azul. E essa aqui ficou a rosa. O que mais? As coroas, meninas, ficaram assim. Eu, como eu falei, eu coloquei um estraisinho nelas. Ó, na cada pontinha. E coloquei uma meia pérola na ponta. Aí, eu comprei o sonho de valsa. Eu coloquei dois bombons em cada um, porque tinha ficado bem pobrezinho, sabe? Com só sobrando, sabe? Então, assim, deu certinho, ó. Então, ficou assim a rosa. E a azul. Mesma coisa. Eu não enfeitei muito elas, porque elas já são lindas, né? Por si só, então. Eu não enfeitei muito, não. As carruagens, meninas, ficaram assim. Eu coloquei aquele aplique de coroa aqui. Não deu pra ver muito, né? Coloquei marshmallow. Azul. E a rosa. E as caixinhas sextavada, que eu acho que chamo, ficaram assim. Eu passei a fitinha rosa. Gente, eu fiquei in love com essa carruagem. Também quem fez pra mim foi a Paloma, tá? Gente, ficou a cara da riqueza, né? Vamos falar a verdade, é essas carruagens. Porque eu tô em love com elas. Ó. E a azul. Muito amor. Tô até com dó de colocar na mesa. Meninas, e aí, como eu falei pra vocês, eu tinha feito as caixinhas dos apliques pra pôr os biscoitos. Eu ainda não sei o que eu vou colocar. Mas tinha ficado assim, ó. Eu tinha passado a fitinha lilás e coloquei esse negocinho aqui pra pôr o apliquezinho em cima. Eu vou ver o que eu faço agora. Se eu coloco o número quatro, ou sei lá. Vou inventar alguma coisa, ó. A azul. A rosa. A rosa. A rosa redondinha. A laranja. Opa! Dá o pôr, hein? A laranja redondinha. E azul clarinha. Tá? Vou mostrar pra vocês também agora os bisduplo. Eu fiz bastante modelo de bisduplo, tá? Esse aqui quem fez pra mim foi a Paloma. Ficou assim. Ó. Com o aplique em 3D da carruagem. Ficou linda, né? E vou mostrar pra vocês os bisduplo e as forminhas. Deixa eu pegar aqui. As forminhas que uma moça fez pra mim, tá? Então, os que ela fez ficou assim. Eu tinha encomendado dela e depois eu pedi da Paloma também. Ela fez também do gatinho Lúcifer. Eu acabei de ir lá buscar. Ela fez também da madrasta. Ela fez do Jack, né? Ela fez das irmãs. Ela fez também da Cinderela e do Príncipe junto. Da Cinderela Sozinha. Do Tatá. Da Abóbora. Do Bruno. E do Relógio. Aí a Maria Rita olhou pra mim e falou assim. Faltou a Mary. Eu não sabia quem era a Mary. Depois ela me mostrou que era a Ratinha Costureira. Mas, né? E, meninas, as forminhas que eu vou mostrar pra vocês. Algumas não estão todas aqui. Depois aí amanhã vocês vêm na mesa, né? Amanhã não. Na hora que eu vou mostrar o vídeo. Esses são apliques de, tipo, toppers, né? Eu não vou tirar do saquinho. Tá bem embaladinho, ó. Então eu pedi... Ela fez pra mim dois pacotinhos desse. Ela fez também dois desse. E toppers do castelo também. E forminha de castelo. Azul e rosa. De carruagem. Dois azul. Dois rosa, né? Com a carruagem azul. E dois da Cinderela. Essas foram as forminhas que eu pedi pra fazer. Eu fiz umas também com... Igual as marmitinhas que eu fiz em MR. E as outras são aquelas que a gente compra pronta mesmo. Não vou conseguir gravar pra vocês. Mas aí eu vou gravar o vlog amanhã. Vou tentar, pelo menos. Aí vocês vêm certinho. Na mesa. Eu vou mostrar todos os detalhes. Como vai ficar. Meninas, então é isso, tá bom? Então eu acho que agora realmente acabou. Aí eu só vou vir com o vídeo do vlog pra vocês. E ver com vocês também. Qual tipo de vídeo que vocês querem que eu faça. Deixa aí nos comentários. E meninas, o vídeo do sorteio. Eu gostaria que todo mundo que quisesse participar. Colocasse lá no vídeo do parte 1 dos finalizados, tá? Porque aí eu consigo pegar o nome certinho. Porque se deixar em todos os vídeos. Às vezes fica alguém sem eu ver. Passa despercebida, eu não vejo. Então eu vou pedir pra deixar todo quem quiser participar o nome lá. Então é isso, tá? Eu vou ficar guardando certinho a moça. Aí eu volto falar pra vocês, tá? Se ela cumpriu certinho. Se foi tudo ok. Porque às vezes, né? Imprevistos acontecem. Eu não sei se ela tava com problema. Mas aí eu venho falar pra vocês sim, tá bom? Então é isso, meninas. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!